Dez Dedos Agradeço a minha mãe por ter me obrigado a fazer um curso de datilografia. Tenho muito prazer em digitar com os dez dedos e muito orgulho de digitar tão bem. Pouco importa se meus poemas são bons, medianos ou péssimos. Eu me divirto, eu me divirto. Está na cara que eu me divirto. Eu fiz um poema pra cada filme do Almodóvar. O título do poema é o título do filme. Isso é a primeira parte do livro. A segunda parte chama Extras. Como se fossem extras dos velhos DVDs. E nesses extras eu fiz poemas que, de uma maneira enviesada, podem ter a ver com o Almodóvar ou não. Como, por exemplo, poemas sobre a minha mãe. Achei que Almodóvar aceitaria o tema. Eu escrevi em 2021, durante a pandemia. Então, minhas companhias eram cinema, livros e música, basicamente. Eu punho o filme e assistia com um caderno na mão, anotando coisas ou frases ditas pelos personagens, ou, sei lá, sobre as cores do filme. Cada verso tem uma certa independência em relação aos outros. A única regra que eu me pus foi nunca fazer nenhum verso gratuito, no sentido de todos os versos tinham que ter alguma ligação com os filmes. O que eu gosto no Almodóvar é a capacidade dele passar de um tom para o outro. Como se as emoções humanas não tivessem fronteiras entre elas. Ele é capaz de criar cenas que você ri e com vontade de chorar. Isso é o que mais impressiona nele, humanamente falando. Do ponto de vista estético mesmo, eu sou louco por essa coisa das cores dele. A maneira como ele consegue criar variações em cima das poucas obsessões que ele tem com as cores. Por exemplo, com o vermelho. O primeiro filme que eu vi do Almodóvar foi o Carne Trêmula, que é um filme de 1997, que é justamente o ano em que eu vim morar em São Paulo. O que eu lembro da experiência de ver a primeira vez foi a coisa do colorido mesmo, da cartela de cores dele. Nesse filme, é verde e laranja. Muito bonito como trabalha isso. Do ponto de vista estético, o que eu gosto do Almodóvar é justamente esses filmes dos anos 90. Então, é o Tudo Sobre Minha Mãe, que eu acho que é a obra-prima dele. Nem é o meu filme preferido. O meu filme preferido é o Vou Ver. Mas a obra-prima, pra mim, está toda a estética dele, todas as questões que ele coloca na obra dele, pra mim, estão resolvidas ali no Tudo Sobre Minha Mãe. Eu acho que o filme que eu menos gosto dele é o Os Amantes Passageiros, que é uma comédia que se passa num avião. Mesmo sendo divertido e tal, eu acho um filme menor. Ensinando a mim mesmo. Meu desejo número um segue a linha do seu queixo. Meu desejo número dois segue a linha do seu pescoço. Meu desejo número três segue a linha dos seus ombros. O desejo é o tema dele, né? O desejo é a questão central na vida das pessoas. E o que as pessoas fazem indo atrás desse desejo, né? Ou melhor, se submetendo a ele. O meu trabalho eu vejo muito assim. Eu fico meio a serviço desse desejo inconsciente pra escrever o que quer ser escrito. Meu desejo número dez fica boiando em cima da gola da sua camisa vermelha ou amarela. Colo o desenho na parede e passo dias tentando entender como funciona o seu rosto. Colo o desenho na parede e passo dias